Já é o segundo ano que fizemos ao Almbito, é uma feira muito agradável, interessante, acho que está aqui um bom conjunto de expositores e gostamos de estar aqui presentes. Neste momento é a única feira que fazemos de âmbito nacional, só por isso já é uma feira importante, porque nos permite o contacto com os clientes, que é um bocadinho a razão de ser da AMA Salgueiro, é a feira mais importante, não sei o que quanto isso. Acho que está sendo uma feira que se vai tornar uma feira de referência. Mais chute, algar, louvor, profissionais, não, os produtores, arquitetos e algumas lojas da especialidade, nossos clientes a gente faz.